E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, após liderança de Lin, Arthur ficou chateado, mexeu no painel tático e colocou-se como alvo, um bocado de bomba ao redor dele. Arthur Aguiar ainda não está contente com a atitude dos seus amigos, P.A., Douglas e Pedro. Isso porque os três decidiram em consenso deixar a prova de resistência que acontecia desde quinta-feira à noite. Com isso, a nova líder é agora a Lin. Ao saber a decisão dos amigos, Arthur ficou preocupado. Isso mesmo, ele reclamou com os amigos, dizendo que eles colocaram Arthur num paredão. Arthur disse, ela vai indicar um de nós. E Scooby defendeu e falou, pô mano, o que a mina fez lá na frente da gente, mano, juro. Uma hora eu vi, ela começou a chorar, saiu lágrima dos olhos dela. E não parava de chorar grudada lá na parada. Eu já fui líder, né? Deixar ela ter a chance dela de ver a mãe. Está tudo certo. Depois de discutir com Scooby, ele, Arthur, decidiu dormir e só levantou horas mais tarde, ainda irritado. Ele se levantou, né, ali e Douglas queria falar com ele. Ele disse que não queria conversar. Foi para a academia mexer num painel tático. Arthur, ele se colocou ali como alvo, com várias bombas ao redor dele ali e mexeu na posição de alguns brothers. Ele colocou o Gustavo, P.A., o DG e Scooby juntos, formando um grupo. E colocou ali Lin, Natália, Jesse e Lucas juntos. E depois colocou ali Lovênia e Elezer ali, um pouco separado ali. Mas ele se colocou mesmo ali como alvo, né? Ou seja, ele e ao redor Mucar de Bomba. É, gente, dando a minha opinião aqui, eu acho que Arthur não está errado, não. Por quê? Por conta, né, de que se ele conversou com os amigos deles, que se caso ele não ganhasse a prova, eles iam para o paredão, né? E Tadeu deixa bem claro ali que tem que fugir do paredão, não se colocar no paredão. Então os amigos ali, de qualquer forma, vai colocar ele no paredão. Porque Lin não vai colocar nenhum dos amigos deles e também nem o resto da casa vai botar. Não vai botar a Jéssica, amiga dele. Não vai botar a Eslovênia, que já puxou para o VIP. Não vai botar a Eliezer. E provavelmente vai ser ele mesmo que vai. E Arthur ainda está certo, por quê? Porque os outros pessoal vão votar também nos amigos deles. Ou seja, vai Arthur e outro amigo dele. E quem sabe pode até os três amigos para o paredão. E aí eu quero ver. Mas e aí, galera? Eu quero saber a opinião de vocês. O que é que você acha? Deixe sua opinião no comentário. Até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente? O que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.